Começou hoje, vai até domingo, a quinta edição da Feira Gastronômica do Graciliano Ramos. E é pra lá que eu vou chamar aqui agora, falar com o Neto Mota, porque são 20 estabelecimentos participando dessa feira. Ou seja, a opção pra comer é o que não falta por aí no Graciliano, né Neto? Boa noite. Oi Beatriz, boa noite a você, boa noite pra todo mundo também. Quem é de Maceió sabe que o passeio gastronômico do Graciliano Ramos é muito famoso, principalmente por causa da diversidade. E diversidade é o que não tá faltando aqui na quinta edição da Feira Gastronômica do bairro. Pra você ter uma ideia, eu já tô aqui em cima do fogão, literalmente que foi montado aqui, ó. Esse fogão instagramável que tem uma panela aqui em cima do palco com alguns dos melhores ingredientes e pratos que você vai ver junto com o nosso telespectador a partir de agora. E é bom porque aqui tem a opção do churrasquinho, que tá aqui, ó, churrasquinho de medalhão, até comidas mais refinadas. A gente tá passando aqui pelo crepe doce. Aqui também tem pão com ervas, tem de beterraba, cenoura, couve, frango, pra galera que é mais fitness. Esse café Beatriz, que eu encontrei aqui, que é uma delícia, café gelado com chocolate, faz uma espuminha maravilhosa. Nosso tradicional café regional, marca forte do nosso Nordeste, com muito orgulho aqui, ó. Cuscuz, carne de sol, banana, queijo coalho. Quem tá em casa, eu tenho certeza que deve tá babando. Tem também os dadinhos de tapioca com geleia de pimenta. Um prato lindo, bem casal, Beatriz, pra você trazer o Breno pra cá, passear com o Nonô. E eu tenho certeza que o Nonô vai querer também, apesar de não poder, essa torta doce de amora, junto também com torta de morango, que tá aqui. Uma iniciativa bacana da Associação de Moradores, junto com o Sebrae, que montaram também esse guia gastronômico. Aqui, ó, a galera que vem pode abrir, ver quais opções tem aqui e assim escolher. Esse aqui eu vou dar pro Zeca, segura aqui, Zeca, porque agora eu vou conversar com a Vânia Brandão, que é a analista do Sebrae, que intermediou aqui toda essa feira bonita que foi montada na praça principal do Graciliano. Vânia, desde já, parabéns, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cidade. Como é que vai funcionar? E eu soube que domingo tem uma cereja do bolo aqui, né? Isso. Primeiro, tá funcionando, né? A feira tá funcionando do dia 2 até o dia 5. Então, todo mundo tá convidado das 16 horas, perdão, até as 23. Nós vamos ter, no domingo, um concurso, né? Um concurso de gastronomia com o melhor prato doce, o melhor prato salgado. Vamos ter, em parceria com o Senac, esse clube de jurados, pra que a gente possa não apenas contemplar o melhor prato salgado, de melhor prato doce, mas poder valorizar essa inovação de produtos que eles vêm trazendo aqui para toda a comunidade. Outra coisa que é uma inovação são os pratos do festival. Todos esses pratos aí que vocês estão vendo, eles são pratos do festival escolhido por cada empresa. Então, cada empresa tá ofertando um prato a 15 reais. É um preço acessível que todo mundo vai poder desfrutar de uma comida deliciosa a um preço bem convidativo. Vânia, e teve um trabalho bem bacana junto com a comunidade, com a Associação de Moradores, que trouxe também essa iniciativa, né? Como foi? É, isso desde o primeiro momento, a associação procurou o Sebrae com o interesse de mostrar os empreendedores que nós tínhamos já aqui na parte alta. Então, eles começaram a serem trabalhados pelo Sebrae na parte de atendimento, de formação de preço de venda e, principalmente, em boas práticas de higiene e segurança. Porque aí, preconiza, né? A segurança alimentar que a gente precisa, num evento como esse, atender a todas as normas técnicas que a vigilância sanitária solicita. Vânia, parabéns mais uma vez. Eu quero te agradecer. Pedir licença pra mostrar aqui rapidinho, antes da gente encerrar, o palco principal da Fira Gastronômica, que vai receber agora a apresentação de uma banda fanfarra, Bia. Porque aqui, todo mundo come, ouve um som maravilhoso, prestigia a cultura local, porque o Graciliano Ramos é isso. Vale a pena. Até o próximo domingo. Eu volto com você, Beatriz.